O que é que tem meu cabelo grande Que mal meu cabelo faz Deixa meu cabelo em paz 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 Até lá na escola já não posso estudar Com meu cabelo grande o diretor não deixa entrar Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz O pai da garota já não quer que eu namore mais O motivo é o meu cabelo que está grande demais Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz Eu não corto meu cabelo de jeito nenhum vou cortar Sou um jovem avançado estou na onda o que guiar Deixa meu cabelo em paz 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 Até lá na escola já não posso estudar Com meu cabelo grande o diretor não deixa entrar Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz O pai da garota já não quer que eu namore mais O motivo é o meu cabelo que está grande demais Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz Eu não corto meu cabelo de jeito nenhum vou cortar Sou um jovem avançado estou na onda o que guiar Deixa meu cabelo em paz 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 Obrigado.